Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda Nesse vídeo vamos falar um pouco mais de 10 ideias de como você pode estar poupando mais dinheiro nesse ano de 2019 Bom, estamos chegando no fim desse ano, até mesmo se caso eu não gravar nenhum vídeo Quer dizer que eu vou gravar depois, futuramente, mas eu vou deixar esse como se fosse um feliz ano novo pra você também Pra que você possa também receber as minhas felicitações nesse próximo ano que vai chegar pra você Então também bom divertimento, tome cuidado aí também nas rodovias se você for viajar E outra coisa também, se você bebe, tenha moderação também, tá ok? Outra coisa é que eu quero compartilhar com vocês, é que eu notei muito que as pessoas estão nesse ano de 2018 desempregadas E eu senti a necessidade de montar, de fazer na verdade esse vídeo, de passar algumas dicas de como você pode poupar mais o seu dinheiro nesse ano de 2019 Mas assim pessoal, eu deixei aqui na tela do meu computador esse cronograma aí, sei lá, que eu posso falar pra vocês Mas assim, eu irei falar mais sobre como poupar dinheiro, tá? Mas eu não vou falar pra você como aumentar a sua renda Por quê? É muito diferente de você poupar e aumentar a sua renda Poupar é você cortar gastos, é... pra você ter mais dinheiro sobrando Pra você aumentar a sua renda, você tem que ter outras atitudes, outras execuções Como assim, abrir uma empresa, é... aumentar o seu ativo, tá? Dinheiro entrando no seu bolso, digamos assim Então, portanto, se você quer aumentar a sua renda Eu peço que você clique aqui embaixo no primeiro link Pra que você possa adquirir e ter acesso ao meu curso grátis de marketing digital Que eu acabei criando, que há algum tempo eu vim anunciando E hoje, alguns dias atrás eu anunciei E estou trazendo aqui pra vocês como prometido O meu curso grátis de marketing digital Pra que você possa dar o seu primeiro passo De estar trabalhando pela internet com marketing de afiliados E assim você gerar a sua renda e assim aumentar a sua renda Com marketing digital, marketing de afiliados Bom, uma das coisas que eu quero deixar aqui claro pra vocês É que ó, eu estou num ambiente um pouco escuro, né? E com a janela aberta e assim Por que eu estou fazendo isso? Porque até mesmo eu não tenho a necessidade de ligar toda a luz aqui Porque eu estou aqui falando através da webcam, né? E a webcam não precisa de uma grande iluminação, né? Desde que eu ligue a minha câmera aqui E precise de toda aquela preparação Então assim, automaticamente eu vou economizar Só ligar uma luz ali atrás lá pra dar um... Um ambiente um pouco mais legalzinho, né? Mas eu não preciso ligar todo o equipamento aqui Todas as minhas softbox aqui Gastando energia à toa Se eu poderia gravar um vídeo aqui assim mesmo Um pouquinho escuro, né? Com a janela um pouco aberta E ao mesmo tempo eu irei economizar um pouco de dinheiro também, né? Porque até mesmo eu ajudo aqui nos custos aqui da casa, né? Então eu preciso cortar custos também Se eu queira economizar um pouco mais de dinheiro, tá ok? Então vamos para o primeiro passo De como você economizar um pouco mais Poupar o seu dinheiro nesse ano de 2019, tá ok? Bom, a primeira coisa é que você anote todos os seus gastos Eu tenho uma planilha que eu anoto tudo o que eu gasto Cartão de crédito, os meus gastos fixos por mês Tudo o que eu gasto eu anoto Tudo mesmo, pessoal, sabe? Esse é um hábito já que eu tenho já há muitos anos E eu venho levando isso na minha vida E hoje eu tenho muito sucesso com isso É por isso que eu tenho sempre dinheiro Nunca me endividei É uma coisa que eu sempre falo para o pessoal E com orgulho mesmo Que eu não endivido Nunca me tive endividado na minha vida Então você possa criar esse hábito também De estar anotando tudo Com o que você gasta Sendo comida por mês Gasolina Cartão de crédito Então você anotando tudo Você vai ter uma noção de quanto você gasta Mesmo por mês E assim você pode estar tendo um maior controle Na sua saúde financeira Então aqui eu falo para você Eu faço uma planilha Você pode anotar no caderno Você pode anotar em outros lugares Um bloco de notas Mas que você faça esse controle Bem específico E sabendo quanto você gasta por mês também Com a sua renda Bom, o segundo passo seria você Fazer um orçamento Como assim um orçamento? De tudo o que você gasta Por exemplo Eu fiz aqui Estou mostrando aqui para você 60% de manutenção diário Ou seja Os gastos fixos que você tem Luz, água, telefone Essas coisas aí Que você acaba tendo uma renda Uns gastos fixos Na sua vida Tá ok? 10% de investimento em curto prazo E certos imprevistos Que acontecem para você Você tem que economizar Isso é do total do seu salário Ou do total da renda Ou do total da renda que você recebe Se você é autônomo Ou empresário Ou algo do tipo 10% do foco Do investimento em longo prazo E mais 20% Para gastar com o que você quer Então assim Mas é claro Esses 20% Você não precisa pegar Toda vez gastar 20% Você pode pegar Gastar sei lá 10% E pegar outros 10% E investir no seu longo Ou curto prazo Para que você possa Ter mais dinheiro guardado Tá? Para você E assim você pode render Um pouco mais Lembrando pessoal Isso aqui não quer dizer Que você vai ganhar mais dinheiro Você pode economizar Vai aumentar um pouco mais A... Como posso falar A sua renda Que você acaba guardando A sua poupança na verdade Digamos assim Então você vai acabar guardando mais Mas não quer dizer Que você vai aumentar A sua renda Como um ativo Isso aqui não é um ativo Para vocês É que é o dinheiro Que saiu do seu bolso E que você só está Apenas guardando Tá? Não é algo que você tem um ativo Entrando dinheiro Para o seu negócio Para o seu bolso Tá? Então essa aqui Faça o orçamento De... De tudo que você ganha Para... Voltado para X X negócios Digamos assim Investimentos Gastos pessoais Fixos né? Foco a longo prazo Curto prazo E também Gastos pessoais Que você queira comprar Uma roupa Calçado Algo do tipo Tá? O terceiro passo Seria você Que aumente A sua renda E diminui Suas despesas Eu falei sobre Aumentar a sua renda Como por exemplo Você começar Um negócio próprio Você... Sei lá Investir na bolsa Investir em ações Você dar consultorias Aulas de inglês Se você sabe falar inglês Aulas de alguma coisa Que você saiba É... Fazer bicos também Para que dinheiro Entre para você Então Você tem que aumentar A sua renda E diminuir E diminuir Seus gastos Ou seja Diminuir Seus gastos Também Parar Você sabe Tipo Diminuir E você sair Tanto Isso eu vou falar Um pouco mais Para frente Mas por exemplo Eu escrevi aqui Uma ideia Que posso te dar Seria que você Possa disfarçar Que você ganhe Menos do que você ganha Por exemplo Se você ganha Dois mil reais Você pode pensar Que você ganhe Mil reais apenas Para que seus custos Também diminuam Ao mesmo tempo Você não pode Passar aqui mil reais Entendeu Mais ou menos assim Você acaba gastando Se você gastava mil Você vai acabar Gastando 500 reais Digamos assim Você vai cortando Alguns custos Alguns gastos Da sua vida E assim Consequentemente Vai sobrar mais dinheiro Para você também E lembrando pessoal Se você queira Realmente ganhar dinheiro Pela internet E você aumente A sua renda Clica no link Abaixo também Para que você possa Iniciar o seu negócio Online A partir de hoje Ok Então assim Você pode forçar Os seus gastos A diminuir Pensando que você Ganha menos Do que você ganha Atualmente Ok O quarto passo A quarta dica É que você pague As rendas fixas No mesmo dia Se você tem cartão De crédito Água, luz Telefone Coloque tudo no meio de dia Ou datas próximas Do seu recebimento Do seu salário Ou dos seus ganhos Da sua empresa Se você colocar Por exemplo Todo dia 15 Que é uma data Razoavelmente Não tão longe E não tão perto Do seu salário Porque pode acontecer De que o seu patrão Atrase Até mesmo galera Quero compartilhar Um negócio Que eu acabei ouvindo Há uns dias atrás Uns dias não Na verdade ontem Sobre os problemas De funcionário público Essas coisas Que eu sempre bato Aqui Pessoas que falam Ganhar dinheiro Eu quero tornar Funcionário público Para poder ter Essa estabilidade E ontem mesmo Eu ouvi essa questão Do governo Não pagar Os funcionários públicos Então Tira essa ideia De que só A questão De estar trabalhando Como funcionário público É algo Que você vai ter Uma estabilidade financeira Não pessoal Estabilidade financeira Não existe Até mesmo A prova dessas É que uma pessoa Comentou ontem Sobre Que o governo Não está pagando Então Estabilidade na verdade Não existe Até o governo Não paga Então Esqueça essa questão E corra atrás Apenas dos seus objetivos Ganhar dinheiro Abra sua empresa Comece a trabalhar De uma forma online Então Corra atrás mesmo Dos seus objetivos E pare de contar Com essa tal Estabilidade Ou pare de contar Com dinheiro De patrão Ou pare de contar Com dinheiro De pai Mãe Se você é um adolescente E queira começar A trabalhar hoje Ou se você é um jovem Ainda depois De 18 anos Que já é maior E está vivendo Nas custas dos pais Também Corra atrás Dos seus objetivos Ganhe dinheiro Por conta própria E não conte Com terceiras Para você ganhar O seu próprio dinheiro Então esse aqui É um parênteses Que eu abri Fechando o parênteses Para você Estar refletindo Sobre essa questão Também Então Fixe todos Os seus gastos Em um único dia Do dia 10 Mais ou menos Até o dia 15 É uma data legal Para você estar Pagando Os seus gastos Fixos E assim você pode Receber O seu salário Ou a sua renda Da sua empresa E assim em seguida Você já pagar O que você tem De fixo No seu negócio Nos seus custos Da sua vida Tá ok Bom A quinta dica É que Você Deixe de falar Sobre o dinheiro De ser um tabu Na sua vida Igual essa questão De falar sobre funcionário Era um tabu Essa estabilidade Mas eu quebro esse tabu Falo mesmo Quem é funcionário público Tá me vendo Não concordar Deixe seu comentário Também Mas também Se você concorda Deixe seu comentário Embaixo também Para que você possa Compartilhar essa questão De ganhar dinheiro Também online Bom O quinto passo Seria você Deixar de falar Deixar de ter esse tabu De falar de dinheiro Importante Se você tem filho Converse com seus filhos Fale assim É bom economizar Não gastar mais Do que você Ganha Até possível Se é um intuito Seu Fazer com seu filho Trabalho como empreendedor Buscar sua independência Financeira Também Converse com ele Fale também Sobre controle financeiro Familiar Também Tanto com seus filhos Quanto com a sua esposa Fale Coloque no papel Sente na mesa Fale assim Ó Os gastos são esses A gente pode gastar Só até x É X Momento Assim tal Ou até x valor Ou até mesmo Faça com que eles Tenham a consciência Em gastar É Faça com que eles Compartilhem As questões De gastos Dentro da casa Se por exemplo O filho vai Vai querer dinheiro Um dinheiro para gastar Fala para É Ele está pedindo Até x valor Por mês Ou até mesmo Fale para sua esposa Ou sua esposa Estar compartilhando Os gastos Familiares Pare desse negócio O dinheiro que eu ganho É só meu Ou o dinheiro que ela ganha É só dela Algo do tipo Isso na verdade Na minha opinião É algo muito imaturo Dentro do ambiente familiar Porque A partir do momento Que você começa A pensar De uma forma independente Eu acredito que Para quem então Você vive em família Para que você vai viver Nessa comunidade De família Porque a família Na minha opinião Se você tem uma Discordância nisso Coloquem Na descrição No comentário Compartilhando O que você pensa Mas na minha opinião Se você está casado Se você tem uma família Compartilhe os gastos Porque a partir do momento Que você tem uma base De gastos Familiar Você consegue Economizar mais Você consegue Ter um controle maior Nos seus gastos Desculpa o barulho Já já está aberta Mas você tendo Esse controle De gastos Familiar Então você consegue Juntar mais dinheiro E até mesmo Fazer planos futuros De comprar uma casa Comprar um carro E assim Eu até mesmo Penso a questão Do esposo E da esposa Casar um inteligente Enriquece junto Até existe um livro Falando sobre isso daí E não deixa De ser verdade mesmo Então pense nessa questão De estar compartilhando E deixar De ser um tabu Falar sobre dinheiro Dentro da família Tá ok? Bom Outra coisa também Aqui Porque até mesmo A compreensão multa Facilita Ajuda a multa A sexta dica seria Faça compras Em dinheiro em espécie Eu nunca me endividei Porque eu nunca Estive comprando No crédito Hoje atualmente Eu uso o cartão de crédito Para poder parcelar Algumas coisas Até mesmo parcelo Sobre algumas coisas Do meu negócio Para poder investir No meu negócio Mas evite De você ficar Parcelando muitas coisas Porque você acaba Perdendo o controle Você vai gastar Muito mais Do que dentro De cada parcela Por exemplo Tem uma parcela De 500 reais Que você vai pagar No mês Outro de 500 E outro de 400 Se esse valor De 1.400 Passou Do seu salário No mês Você vai acabar Se complicando Porque de onde Você vai tirar dinheiro Mais do que você gasta Mais do que você ganha Então você Vai acabar se complicando Então evite você Ficar fazendo parcelas Ao ponto de Ultrapassar A sua renda Então outra coisa Que você possa gastar Apenas pagando No dinheiro em espécie Ou seja Dinheiro vivo mesmo Você chegar lá Sei lá Vai fazer compra No mercado Você pega tudo Que você precisa Dentro da casa O que realmente precisa Quando você chegar No caixa Se você tiver O dinheiro contado Você saberá O que você precisa Tirar dentro Dentro do carrinho E assim você não Gastar mais Do que você precisa Então muitas vezes Quando você chegar No caixa Você vai achar Bom esse daqui Vai dar x valor Você chegou lá Deu 500 reais Você só tinha 400 Você pode tirar 100 reais Em mercadorias Que você acha Que realmente Não vai precisar Em maioria das vezes Você pega coisa Que não precisa Então você vai tirar Aquele valor E você vai gastar Menos dessa forma Então assim É uma forma De você poupar Mais o seu dinheiro Também Bom A sétima dica O sétimo passo É que você faça Compras inteligentes Antigamente Eu comprava Roupas pela marca Coisas caras Mesmo De marca Que uma camiseta Custa 150 reais Algo que poderia Custar muito menos Existem roupas Que realmente Dá para comprar Em outros lugares Que são de qualidade Então Claro que sim Pensando de uma forma Que há camisetas Que duram mais Por ter marca Mas também Existem marcas Que duram menos Que sem marca Então assim Roupas sem marca Duram até mais Algumas que tem marca Então você tem que Pesquisar muito bem Quais são Algumas formas De você economizar Nesses gastos Entendeu Então por exemplo Vamos falar aqui Sobre Três camisetas Que você poderia Comprar também Vou falar de uma outra Forma também Por exemplo Você compra três camisetas Pensando que Ah vou ter três camisetas Aí Do que comprar uma Com alto valor Muitas vezes Essa única camiseta Ela vai durar Muito mais Do que essas três Que você comprou De baixa qualidade Então você tem que Fazer um pensamento Inteligente Sobre gastos De coisas particulares Então se você Pensa em comprar três E essas três Gastar mais rápido E você descartar Mais rápido Do que essa uma Porque você não compra Apenas essa uma Que vale Sei lá 70% do valor Dessas três Entendeu Então é mais ou menos Dessa forma Que você tem que pensar Então também A oitava dica Seria que você Peça coisas emprestadas Vou falar aqui Alguns exemplos Que normalmente Ocorre aqui Na minha vida Quando eu tenho Uma festa Para ir O que eu faço Essa festa Eu falo Pegar uma roupa Emprestada Eu vou lá E peço aquela roupa Emprestada Para a pessoa Invisto em mim Se vestir bem Eu vou lá E uso Depois eu devolvo Para a pessoa Lavada Muitas vezes Ela empresta também Se você é uma mulher Peça um vestido Emprestado Para a pessoa Não fique Alugando um vestido Que aqui na minha cidade É em torno De mais ou menos Trezentos reais Um aluguel De um vestido Então é uma coisa Um pouquinho mais Um pouquinho cara Sabe Então assim Gastar trezentos reais Para você utilizar No máximo Dois dias Em um evento Você gasta Trezentos em dois dias É um dinheiro Bem razoável Digamos assim Para você Gastar em dois dias Ou até em um dia Às vezes acontece Uma festa de casamento Você vai usar Em um dia só Ou até mesmo Se você quer fazer Um furo Na sua casa Para instalar um negócio Peça emprestado Do seu irmão Do seu pai Do seu amigo Depois devolva para ele E você não vai precisar Comprar algo para você E caso futuramente Você queira comprar Você vai economizar o dinheiro E comprar em dinheiro Em espécie Assim você vai economizar Muito mais E não ficar fazendo dívidas No cartão de crédito Mas se você Eventualmente Você não usa constantemente Porque você vai comprar Um negócio Que você vai usar Uma vez ao ano Ou às vezes Três vezes ao ano Entendeu Então não precisa Você gastar Em algo Que você não usa Constantemente Então A nona dica também Seria que você Descadastre De e-mails De ofertas De lojas Por exemplo Aquelas lojas Shoptime Americanas Submarino Essas lojas Que ficam enviando Constantemente E-mails De ofertas Então Evite você Ficar se cadastrando Em coisas Que você Olha Nossa Vou ter que aproveitar Isso aqui Eu vou comprar agora E acaba comprando No impulso Que você nem precisava Desse Desse produto Se você nem recebesse Esse e-mail Você nem queria O produto Entendeu Então Muitas vezes Você acaba comprando Na tentação Então descadastre Desse tipo de e-mail Para que você Não passe Tentações Em gastar O seu dinheiro E você não Possa gastar Além de algo Que você nem precise Entendeu Então descadastre Desse tipo de e-mail Para que você Não possa sofrer Tentações Também A décima dica Décimo passo Se você sai Todos os dias Também Diminui as suas saídas Por exemplo Se você sai Todos os dias Tente sair Pelo menos No final de semana Tente sair Pelo menos Assim Sei lá No sábado No domingo E se você Na sua renda Mesmo assim Saindo no sábado Domingo Ainda pese Um pouco Para você Tente fazer Algo Ou sair Uma vez Por final de semana Evite Diminui Na verdade Suas saídas Ou as vezes Faça Uma festa Algo com seus amigos Na sua casa mesmo Porque você vai Comprar as coisas Do mercado Que é muito mais barato Vai fazer Dentro da sua casa E assim Você vai ter Menos gastos Com Como se fosse Você fosse Em um restaurante Por exemplo Que seria Praticamente o dobro Do valor Se você fizesse Na sua casa Entendeu Então é mais ou menos Dessa forma Que você pode Fazer Para diminuir E poupar Mais dinheiro Nesse ano De 2019 Então Mas pessoal Isso é o seguinte Lembrando Não estou falando Em questão De você Aumentar A sua renda Você vai Economizar Você vai Poupar Da sua renda Mas se você Queira Realmente Trabalhar De uma forma Profissional Eu vou deixar Aqui um link Na descrição Para que você Possa aumentar Sua renda Trabalhando De uma forma Online E assim E assim Você possa Cadastrar No meu curso Gratuito Aqui No link Abaixo Para que você Possa dar O seu primeiro passo E assim Quem sabe Você aumentar A sua renda Muito mais Você vê Aqui nos meus vídeos Aqui Várias vezes Que eu coloco Aqui valores De quanto Eu ganhei Por mês Se você Não sabe Pode dar Uma vasculhada E você nunca Viu E a primeira Vez Que você Está visitando O meu canal Desculpa Acabei de almoçar Também Eu estou Bem empolgado Aqui E as vezes Eu estou Cheio Com a barriga Mas por exemplo Se você Se interessa Em trabalhar De uma forma Online Tem muitos Vídeos Aqui no meu Canal Falando Como você Pode fazer Isso Mas também Para que você Possa dar Seu primeiro passo Eu sei Que é muito Difícil Você dar Seu primeiro passo No marketing De afiliados Você possa Se inscrever No link Aqui abaixo No meu curso Gratuito E assim Você possa Dar seu primeiro passo Como empreendedor Trabalhando pela internet Ganhando dinheiro Pela internet Tá ok É gratuitamente Você não precisa Pagar nada Para que você Possa fazer Esse treinamento E você possa Dar seu primeiro passo Dentro do marketing De afiliados Tá ok E também Se como eu disse Se é a primeira vez Que você está Assistindo esse meu Vídeo aqui E está acessando Meu canal Já se inscreva Agora Se você gostou Desse tipo De conteúdo Porque eu falo Aqui constantemente De empreendedorismo Marketing digital Marketing de afiliados Negócios Online Online em geral E também Sobre questões Financeiras Dicas como essa Que eu estou falando Sobre como você Poupar o seu dinheiro Também Ok Bom Então também Se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Embaixo Também Para estar ajudando A nossa comunidade Porque dessa forma Você Além de estar ajudando A nossa comunidade Você vai dar Conhecimento A outras pessoas Também Para poder estar Acompanhando O meu canal E assim Eu posso estar Criando muito mais Conteúdos Para vocês Que estão se inscrevendo Aqui no meu canal E gostando dos meus vídeos Também Se você queira Também Deixar um comentário Aqui abaixo Aqui nos comentários Sobre algumas coisas Que eu falei Sobre esses passos As dicas Esses pontos Que eu dei para vocês Deixe seu comentário Aqui embaixo Também Que eu estarei Respondendo Para vocês Também Com muita felicidade E assim Vamos compartilhar Também O nosso conhecimento Financeiro Então eu fico por aqui Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Um forte abraço Diogo Mitsuda E lembrando Feliz ano novo Para você Que você vai estar Passando Cuidado ao viajar E também Não beba muito Para você Que beba Que você bebe Também Moderadamente Então um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau Tchau Tchau